Bem-aventurados os puros de coração, instruções dos espíritos, os que têm os olhos fechados. Esta comunicação foi transmitida pelo espírito de J.B. Vianney, cura de ars, evocado para falar sobre uma pessoa cega. Meus bons amigos, por que vocês me chamam? É para quem impõe as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as sombras desceram sobre ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a manifestação da vontade do bom Deus. Todas as curas que alcancei a obter e que vocês conhecem, não as atribuam a outro que não seja o pai de todos nós. Nas suas aflições, voltem os seus olhos ao céu e digam do fundo de seu coração, Meu pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que as enfermidades do meu corpo, que minha alma se eleve para vós com a claridade que possuía quando vós as criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem lhes serão dadas, e talvez também a cura que vocês timidamente pediram em resposta à sua abnegação. Mas, uma vez que estou aqui, numa assembleia que, antes de tudo, está voltada aos estudos, eu lhes direi que, aqueles que são privados da vista, deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Relembrem-se de que o Cristo ensinou que valeria arrancar seu olho se ele fosse mal, e que mais valeria atirá-lo no fogo do que ele tornar-se a causa da perdição do homem. Ah, quantos há sobre a terra que maldirão um dia, quando estiverem nas trevas, o terem visto à luz. Oh, como são felizes aqueles que, na expiação, são alcançados na vista. Seus olhos não lhes serão as portas abertas para o escândalo e para a queda. Eles, de vista fechada para as coisas do mundo, poderão viver inteiramente a vida da alma. Poderão ver mais do que vocês, que têm boa visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de qualquer um desses pobres sofredores, e lhe restabelecer a visão, digo a mim mesmo. Alma querida, por que não preferes conhecer todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Então, tu não pedirias para ti as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que se te dão dadas entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado é o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vocês que aqui estão, ele sente a felicidade. Ele vê as almas e pode levar-se com elas às regiões espirituais que nem mesmo os predestinados da Terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Creiam-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, com frequência, o anjo da sombra que conduz à morte espiritual. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos se vão abrir, como tu serias feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a causa de tua queda? Confia, pois, no bom Deus que faz a felicidade e permite que se faça a tristeza. Eu farei tudo o que me for permitido fazer por ti. Mas, por tua vez, ora e pensa em tudo o que venho de te dizer. Antes que me vá, vocês todos que estão aqui recebam a minha bênção. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863 Nota Quando uma aflição não é consequência de atos da vida presente, é necessário buscar-lhe a causa numa vida anterior. Aquilo que chamamos de caprichos da sorte, não são outros mais que os efeitos da justiça divina. Deus não admite expiações arbitrárias. É de sua lei que o sofrimento esteja sempre em correlação com o erro praticado. Se, pela bondade divina, foi lançado um véu sobre seus atos passados, Ele nos desvenda a origem de toda a dor em nos dizendo Quem matou pela espada, pela espada perecerá. Palavras essas que podem ser traduzidas assim Sofremos sempre naquilo que fizemos outros sofrerem. Se, pois, alguém sofre pela perda da vista, é porque a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez tenha sido até por ter feito outra pessoa perder a vista. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que esse alguém impôs a outras pessoas, ou por maus tratos, ou por falta de cuidados, etc. Sofre, então, a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento pelos erros do passado, poderá ter escolhido esta expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus. Se vosso olho vos é motivo de escândalos, arrancai-o. Se vosso olho vos é motivo de escândalos, arrancai-o.